E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na minha cidade e eu vou fazer um vlog muito especial. Eu já gravei alguns vlogs de lugares para conhecer aqui pra vocês no canal, mas esse vlog é um pouco diferente. Eu vou gravar lugares para conhecer na minha cidade, que é em Barra Velha, Santa Catarina. Ela fica no litoral, então é uma cidade mais pra turismo, pra vir no verão, quando tiver mais calor, lá entre novembro e abril, por aí. E o que mais tem aqui mesmo é praia, mas eu vou mostrar todos os cantinhos mais legais que vocês podem conhecer por aqui. Então eu vou começar mostrando pra vocês essa ponte linda que tem aqui, que é um pouco afastada da cidade, mas é fácil de chegar, é uma reta, só demora um pouquinho. Que é a ponte pente, que fica na Lagoa Central, entre a Lagoa e a Boca da Barra, que é uma praia que eu já vou mostrar pra vocês também. Então vamos lá conhecer. Eu não recomendo que vocês tomarem banho, mas não é mas cara. Eu não recomendo que vocês tomarem banho, mas eu vou mostrar pra vocês também. Agora a gente tá aqui no Morro do Cristo, que é um lugar muito legal pra poder ter a vista de toda a cidade, dá pra ver muito o mar, o lugar é muito lindo. Então se vocês vierem pra cá, vocês tem que subir aqui. Além do Cristo, a gente também tem um mini Cristo aqui, que é mais perfeitinho, mais bonitinho, na minha opinião. Gente, agora estamos na Parada Ferrete, é no bairro Itajuba e é bem perto da BR, na verdade é do lado da BR, porque é praticamente um posto de gasolina com algumas lojas e lugar pra comer e tudo mais. E tem uma coisa especial, que tem a maior árvore suspensa da América Latina. E aqui é tudo muito bonitinho, é tudo com madeira e tronco e eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Gente, tem um lugar aqui muito legal, que eu acho que muita gente não deve saber, não deve conhecer. Tem um lugar de doação de cachorrinhos, é realmente doação, é só vir aqui pegar. Então se vocês vierem pra cá, por favor, vem aqui e adotar o cachorrinho. Não tem só cachorrinho, gente, tem gatinho e passarinho também. Onde veio o homem? E o pretinho tá aí com a terra. Ai, tá muito lindo. Ah, tá muito amor, tá muito amor. Então agora a gente vai entrar no lugar onde você come embaixo da árvore suspensa. Se vocês virem aqui, vocês comam algum desses docinhos árabes e eles são muito bons. Gente, agora eu vou mostrar a minha praia preferida pra vocês. Que é o cantinho da Praia do Sol. É muito gostoso aqui. Acho que vocês devem estar percebendo que todos os prés aqui são, a maioria, pelo menos, elas são muito boas pra surf. E hoje ainda não é um bom dia, que tem muito vento, mas o mar geralmente é um pouco mais calmo. E assim, ó, aqui nessa praia só tem um restaurante pra comer, que eles sabem que durante o dia é mais tédio almoço mesmo, em petisco. Que é o Bar do Nico. E é um dos restaurantes que eu vou indicar pra vocês. Além desse, também tem o Civi, restaurante que é muito bom pra almoçar e jantar também. Tem o Beer Coast, que fica ali em cima. E também tem o Tudor Les Blau, que é um restaurante muito bom pra janta. Que é um restaurante típico alemão. Então, é um desses quatro restaurantes que vocês com certeza vão ser muito bem atendidos e a comida besterótica. Porta em ação! Porta em ação, senão não se te manda uma fuga. Então, galera, aqui é um dos raros lugares do mundo, onde foi o encontro de pedras brancas e negras. É um negócio lá que dá pra explicar. Mas a questão é que tem pouquíssimos lugares do mundo isso aqui, então é um lugar muito especial. E aqui é o caminho da Praia do Grande, que é a próxima praia que eu vou mostrar pra vocês. Tem o meu lugarzinho favorito, que é esse jardiminho lindo aqui. E aqui é um lugar muito gostoso pra gente ficar no final de tarde, ficar sentadinho aqui de boas. Até durante meio-dia, uma hora da tarde, porque tem bastante árvore, então tem bastante sombra. É muito gostoso. E essa é a Praia do Grande, que é a praia mais frequentada por turistas. Também tem a ilha diferente ali, que é muito legal de ir, muito gostoso a beber e é uma delícia de comprar pra vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto